Desaparecidos? É. O caso é de um cidadão que desde 2015 estava desaparecido. O outro caso é de um cidadão que estava desaparecido desde o final de semana. Aqui em Florianópolis foi encontrado morto. Morto lá na praia do Moçambique, no Rio Vermelho. E o outro caso, o corpo foi encontrado em Arroio de Silva. Município na região de Araranguá. Mas a história do corpo encontrado em Araranguá é totalmente diferente. É que a noiva do então desaparecido resolveu abrir o jogo. Acompanhada de um advogado, ela foi até a delegacia para contar que tinha matado o noivo. Ele levou os policiais e ela não estava no corpo. Só tinha osso. Só tinha osso em 2015, né? Vamos ver? Eu e o Márcio fomos na desaparecida. Bota no ar. Dois casos que a equipe do delegado Vanderlei Redondo, da desaparecidos da capital, estava trabalhando em cima, investigando, procurando encontrar as pessoas. Essas pessoas foram encontradas mortas. O primeiro caso foi deste jovem da fotografia, o Valcionir da Rosa. O Valcionir desapareceu na cidade de Furgilinha, na região policial de Criciúma. A desaparecidos esteve lá, fez levantamento, colheu DNA de parentes, colheu muita informação, mas o corpo não foi encontrado. Esta semana, uma jovem, que em 2015 era namorada de Valcionir, procurou a delegacia para confessar que matou Valcionir. E que enterrou o corpo na cidade de Arroio do Silva, na região policial de Araranguá. Ela, com o advogado, foram até o local, ela mostrou onde enterrou e a ossada foi encontrada. Delegado, foi remorso ou ela sentiu que a polícia ia chegar nela a partir da entrada da desaparecidos? Também, que esse trabalho que a gente procura fazer em conjunto com as delegacias da área. Então, todo esse trabalho que nós fizemos, esses levantamentos que fizemos, sempre procuramos trocar informações com o pessoal da área. E, talvez, acredito até pelo próprio remorso, e o que nós poderíamos desvendar desse crime com a localização dos restos aí do Valcionir. O outro caso aconteceu aqui em Florianópolis. O Anderson Luiz Kajeski era engenheiro agrônomo, trabalhava numa empresa do Estado. Ele era engenheiro agrônomo e foi encontrado morto na área do orto florestal do Moçambique. Mas a família já havia registrado ocorrência aqui na delegacia de desaparecidos. Porque não acreditavam que ele estava morto. Quantos dias ele estava desaparecendo, delegado Anderson, engenheiro? Foi ontem que ela esteve aqui conosco, então nos esclareceu. Realmente, ele tomava medicamentos, pessoa depressiva. E agora, com a localização do corpo dele, que aí também chamamos a homicídios, e agora vai depender do laudo para ver as causas da morte dele. O número de desaparecidos em Santa Catarina chega a 4 mil pessoas. Mulheres, homens, crianças estão na relação. Muitos já foram encontrados pela desaparecidos. Ou pessoas que retornaram e não comunicaram, as famílias não comunicaram que essa pessoa voltou. Outros que a polícia foi atrás e encontrou. E foram alguns, né, delegado? Não, senhor, nós mais ou menos aqui estamos fazendo o reaparecimento, pela nossa delegacia, mais de 150 casos por mês. Muito bem, tem casos que as pessoas desaparecem por vontade própria. Mulheres. Não aturam mais o marido. O marido. Não tem filho. Quer? Tchau, sai fora. Sai fora e o marido vai... Na delegacia, minha mulher desapareceu. Não presta essa coisa nenhuma. Aí chama mulher de tapa, maltrata e tal. Aí quando a mulher desaparece, eu já vi. Eu falo para vocês porque eu já vi. Aí vão para lá para a delegacia, minha mulher desapareceu. A mulher não quer nem vir. Às vezes, às vezes não. Eu acho que a polícia encontrou. Encontrou a mulher. Não, não estou desaparecida, não. Pergunta para minha mãe aí que ela sabe onde eu estou. Ele que não vai saber nunca. Desgraçado aí. Tem casos assim. E quando é criança, aí a coisa é diferente. Aí a coisa pega. Quando é criança, a criança não desaparece por vontade própria. Ou é levada. É levada por alguém. Ou é sequestrada pelo pai. Ou quando é menina, menina, moça, é raptada. É rápido, que é o rápido só de mulher. Tem gente que confunde muito rápido. Rápido é só para mulher. E para fins de meninosos. É só mulher. Sai na marra. Sai na marra. Aí é preocupante. Eu tenho outros que desaparecem por problemas de... De... Essa doença que a pessoa perde a memória, como é que é? Alzheimer, né? Alzheimer. Aí custa voltar para casa, tá? Perde a memória. Perde a memória. E outros que saem e vão embora também. Desaparece, desaparece. Problemas de saúde, desaparece.